Música O Parlamento Nacional exige o Ministério das Obras Públicas, a toloca a estrada alternativa que facilita a população no transporte, acessa a Viqueque Vila, Tamba, Ponte e Buanurac, Coto. Relaciona a Rúudambot, Nebetau e a Semana Hirak Ikusni, resulta a Ponte Buanurac e o município de Viqueque Coto, onde dificulta o movimento da população no transporte para a Viqueque Vila. Nunei, deputado bancada Fretalim, exige o Ministério das Obras Públicas, a toloca a urgente questão de, onde o que dá-la alternativa no que facilita a população no transporte, acessa a Viqueque Vila. Viqueque precisa ter intervenção direta ao seu governo, no Ministério das Obras Públicas, a toloca a estrada alternativa para a bela-la acesso a Viqueque Vila. Tamba, Viqueque agora, nem da daun, nem isolado. Careta a velha cama, banheira quando o Udang Tum, nem é malabeliona. Exemplo dele, ia semana ida Liubá, 28 de novembro, Ponte Buanurac e o Coto, transporte-seira tenta rolar a Tuliúcival e Natarborá, e metoia Natarborá, monta loura e careta ida. Ponte Coto na Fátia, até agora lá dia. Agora, mais filha falia dia 30 de novembro, careta fuso botida, tula Sassambarac, com a comunidade de Nenia, que é uma família dele, mas também não é monta loura, monta loura, loura, Bacfilha. Também, a Fátia, não é o governo do Ministério das Obras Públicas, que ele considera pedido, se renevei mais o município de Viqueque Nian, ou de lo que é a estrada alternativa. A estrada alternativa, se loura, não é o monta-sorim, vamos fazer a Ponte Pires. Não é a estrada alternativa, não é o motor. Para ele, não é o acesso a Fátia, para o município, para o serviço. Além de Nenia, deputado bancário da CNRT, mostrou o Ministério das Obras Públicas, a torradia e a estrada, e a sucububusus, no Fahinehan, e o município Manufahi, onde facilita a população a torrá-lo a atividade. O problema com a população, é que o governo de Nenia, e a obras públicas para a torradia, a estrada não tem a dia. Pelo menos, a emergência de Rumba tem que estar mais ainda. E a companhia sernevema, que estou agora, e parar o TTVs. Equipamentos, o grupo que irá parar, eles não vão. Lá é a decisão política, que é o seu estado, o seu governo, a torradia o ministro Ruma, que retomaria diretamente, a população se não a ler. Atamba, que está unir, ministro do assunto parlamentares, no comunicação social, atendem, primeiro-ministro, Tauru Mataruak, orienta a ONU, Ministério das Obras Públicas, a total atenção, onde resolve problemas, traga a Sira e o município. A orientação, foi então, e aconselham de ministros, é o senhor primeiro-ministro, orienta a ONU, Ministério das Obras Públicas, a total atenção, a ONU, que é o senhor primeiro-ministro, a ONU, a ONU. a data tentativa, vai dar ao dia nove. Problemas de estrada, que a ONU acontece no município, de uma visa em que o território nacional, e é uma cúncia em estrada, onde o município, é um posto administrativo, no posto Baçucutó, a aldeia continua sem preocupação da comunidade. Enquanto o orçamento geral do Estado, tina rirrua o anulores em tolo, alocação orçamento da estrada governo tal de por cento se há. Feliz Itas Borges, Agostinho da Costa, GMN.